Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula de ciências. Meu nome é professor Sérgio e vamos dar aqui continuidade ao assunto mais específico na área de física, a parte de física que a gente vai estar dando continuidade aqui nesse momento. Pronto. Hoje o nosso roteiro da nossa aula é aqui a parte de movimento uniformemente variado. Vamos também falar aqui sobre o conceito de aceleração, a função horária da velocidade e a função horária do espaço. Prontos? Então vamos lá. A primeira coisa do movimento uniformemente variado. O que significa esse nome? Por que uniformemente variado? Uniformemente variado porque a posição do móvel vai estar variando, mas também a sua velocidade vai estar variando. O carro começa, um carro, um móvel, pode ser uma motocicleta ou qualquer corpo que se mova, ele vai estar se movendo com a velocidade que vai estar variando no decorrer do tempo. Nesse caso, a velocidade vai estar variando, mas ela vai estar variando sempre o mesmo tanto. Por isso a gente chama esse movimento de uniformemente variado. Ele varia, mas de forma uniforme. Vamos olhar esse exemplo que nós temos aqui para ilustrar. Esse exemplo eu preparei para vocês e vocês observam que aqui você tem um móvel, um carro. Ele está se movendo. Aqui, a parte de baixo, a gente tem os instantes, como se tivesse sido tirado uma fotografia daquele carro. E em cima a gente tem a sua posição em cada tempo. O que a gente pode observar? No instante 0, ele partiu da posição 10. A gente disse que a posição inicial dele é 10. No instante 1, ele está na posição 14. A sua posição variou. No instante 2, a sua posição é 26 metros. Bom, o que está ocorrendo? Algumas perguntas para vocês, para a gente construir junto aqui a nossa função horária, que é um dos objetivos dessa aula. O carro está em movimento? Sim. Por que ele está em movimento? Ele está em movimento porque a sua posição está variando no decorrer do tempo. Próxima pergunta. Qual o valor da velocidade média em cada intervalo de tempo? Bom, a gente já viu na aula anterior, em aulas anteriores, que a velocidade média é calculada dividindo a posição pelo tempo. Então, em cada instante aqui, ele vai ter uma variação na posição e uma variação no tempo. Aqui no instante, no intervalo de 0 a 1, a sua posição saiu de 10 para 14. Portanto, a sua posição variou 4 metros em 1 segundo. No segundo instante, no próximo intervalo, do intervalo do 1 ao instante 2, a sua posição saiu de 14 para 26. Então, a sua posição variou 12 metros. Variou 12 metros em 1 segundo. Então, a velocidade nesse intervalo de tempo vai ser de 12 metros por segundo. E assim também o próximo, de 26 para 46, ele variou 20 metros em 1 segundo. Então, as suas velocidades vão ser delta S sobre delta T, variação do espaço, dividido pela variação do tempo. Então, como eu já fiz aqui a conta, aqui nesse primeiro instante, a velocidade dele vai ser 4 metros por segundo. No instante 2, a posição aqui variou 12 em 1 segundo. Portanto, a velocidade é 12 metros por segundo. E no instante 3, ele variou 20 metros. Ele saiu da posição 26 para a posição 46. Portanto, a sua posição variou 20 metros em 1 segundo. Ele saiu no instante 2 para o instante 3. Em 1 segundo, ele percorreu 20 metros. Portanto, a sua velocidade é 20 metros por segundo. Vamos continuar analisando esse mesmo movimento. Portanto, quanto a sua velocidade está aumentando em cada segundo? Bom, no primeiro instante a velocidade era 4. No próximo intervalo de tempo, a velocidade era 12. E no último intervalo que está sendo estudado aqui, a velocidade era 20. Quanto a velocidade está aumentando? Você pode observar que a velocidade está aumentando 8 metros. 4 mais 8 vai dar 12. 12 mais 8 vai dar 20. Então, a velocidade dele está aumentando. Mas está aumentando 8 metros por segundo. Esse é o típico movimento uniformemente variado. Claro que também a velocidade poderia estar diminuindo. Então, se a velocidade estiver aumentando, a gente classifica esse movimento como movimento acelerado. Se a velocidade estiver diminuindo, esse movimento é dito movimento retardado. Vamos continuar, então, aqui analisando esse movimento. A resposta aqui, a velocidade está aumentando 8 metros por segundo a cada segundo. Cada segundo que passa, a velocidade está aumentando 8 metros por segundo. E vamos agora definir essa outra grandeza física, chamada aceleração. A aceleração, por definição, é a razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Então, para você descobrir a aceleração desse móvel aqui, nesse caso, desse veículo, você vai ter que dividir a velocidade, a variação da velocidade, pela variação do tempo. Nesse caso aqui, eu tenho as velocidades. Eu já acrescentei aqui os valores da velocidade que a gente calculou no quadro anterior. Então, as velocidades no instante aqui. A primeira velocidade era a velocidade inicial, 0. Depois 8, depois 16, por fim 24. Quanto a velocidade variou? Vamos aqui fazer as contas. A velocidade variou. No primeiro intervalo aqui, variou 8 em 1 segundo. Nesse outro intervalo aqui, no segundo intervalo, a velocidade variou de 8 para 16. Ou seja, a velocidade variou, ou então, se eu posso pegar o intervalo todo, a velocidade variou de 0 para 16 em 2 segundos. Então, aqui 16 em 2 segundos. Vai dar 8 também. E aqui a velocidade. No último intervalo, que é o intervalo completo, ele variou de 0 para 24 em 3 segundos. Que ele saiu do instante 0 para o instante 3. Então, o tempo foi 3 segundos. Ou seja, esse móvel, a sua velocidade está variando 8 metros por segundo ao quadrado. Por que metro por segundo ao quadrado? Porque velocidade é metros por segundo. E o tempo, segundo. Então, você tem 2 segundos, segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado. Bom, então aqui podemos observar que a gente vai, a gente teve esse movimento e a velocidade dele está variando. Então, vamos agora entender como a gente pode estudar esse movimento através da sua velocidade. Ou seja, nós vamos aqui agora definir a função horária da velocidade. A velocidade, ela vai estar variando com o decorrer do tempo. Então, a gente diz, em termos de matemática, usando a linguagem matemática, que a velocidade é uma função do tempo. A velocidade, ela está variando com o tempo. Ela é uma função do tempo. Se ela é uma função, eu posso fazer uma fórmula para ela. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a definição de aceleração e vamos multiplicar aqui em cruz. Vamos aqui multiplicar, então eu vou ter delta V é igual a A vezes delta T. Bom, delta V, você já sabe, a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Da mesma forma que delta T é tempo final menos tempo inicial. A gente vai assumir, e isso é feito na maior parte dos problemas de física, a gente vai assumir que o tempo inicial é zero. Quando você começa a estudar alguma coisa, o tempo inicial é zero. Então, esse tempo aqui vai ser zero. Eu vou resolver essa equação, eu vou passar esse termo aqui, V0, para o outro lado. Então, eu vou ter V é igual a V0, A vezes T, AT. A vezes zero, eu vou assumir que isso aqui é zero, A vezes zero vai dar zero. Então, eu vou ter aqui V é igual a VO, vezes A, mais AT, que é, essa equação é chamada de equação horária do movimento. Ou seja, a velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração multiplicado pelo tempo. Nesse caso que a gente está estudando aqui, o que é que nós podemos, como é que nós podemos escrever essa função horária? Bom, a velocidade inicial, esse V0, nesse caso desse problema, a velocidade inicial é zero. Então, eu substituo aqui. A aceleração, no caso desse problema que a gente estudou, a gente viu no quadro anterior que a aceleração dele é 8 metros por segundo ao quadrado. E o tempo? O tempo é a variável. Então, você tem aqui uma função horária do movimento. Então, você vai ter V é igual a zero, mais 8T. E é claro, se você substituir esse tempo por valores, você vai encontrar aquela velocidade naquele instante. Por exemplo, nesse caso aqui. Se eu quero saber a velocidade desse carro no tempo 2, basta eu substituir na equação o 2. 8 vezes 2 vai dar 16, que é a velocidade desse imóvel nesse instante, no instante 2. E você, com essa função, você pode descobrir qual é a aceleração dele em qualquer instante. Então, essa é a função horária desse movimento. Agora, a gente vai descrever, comentar sobre a função horária do espaço. Através da função horária do espaço, você vai conseguir determinar qual é a posição do carro, no caso do móvel, em determinado instante. Você vai ter uma equação através da qual você vai determinar a posição do móvel em cada instante. Então, vamos continuar com esse problema que a gente está analisando aqui. Nesse caso, o que é que a gente pode observar? A função horária do espaço, ela é descrita dessa forma aqui. S é igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Bom, o que é cada um desses termos? SO é a posição inicial do móvel. VO é a velocidade inicial. O tempo é a variável, o tempo é o T. E a aceleração também é uma constante. No movimento uniformemente variado, a aceleração, ela tem um valor constante. Nesse caso que a gente está analisando, você tem o espaço inicial do móvel, era 10. A velocidade inicial dele era 0. O tempo é a variável. A sua aceleração, a gente já calculou, é 8. Então, eu vou ter essa função horária aqui. Simplesmente pode ser escrita dessa forma aqui. S é igual a 10 mais 4T ao quadrado. Bom, isso aí é chamado de função horária do espaço. Por que é função horária do espaço? Porque você vai determinar através dela o espaço que o móvel está em cada instante. Então, se eu quero saber qual é a posição do móvel em qualquer instante, basta eu substituir o tempo por esse instante que eu quero saber a posição. No nosso exemplo aqui, se eu quiser saber a posição do móvel no instante 2, por exemplo, eu vou substituir aqui o tempo por 2. Então, eu vou ter ali 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. 16 mais 10 vai dar 26. Então, essa função horária, ela é função horária porque ela está usando o tempo como variável. Função horária da posição, porque ela está descrevendo a posição do móvel em cada instante. Então, esse é o conceito de movimento uniforme. Então, para a gente ter assim uma rápida revisão. Então, você, para ter um movimento uniformemente variado, o que é que você precisa? Você precisa ter uma velocidade aumentando ou diminuindo. Se a velocidade estiver aumentando, esse movimento é chamado de movimento acelerado. Se a velocidade estiver diminuindo, esse movimento é chamado de movimento retardado. Bom, outra característica do movimento uniformemente variado é a velocidade vai estar variando, mas a aceleração vai ser constante. A aceleração no movimento uniformemente variado, ela vai dizer quanto é que a velocidade está aumentando ou quanto que a velocidade está diminuindo. Então, a aceleração, ela vai dizer qual é a variação da velocidade, a variação da velocidade no móvel no passado tempo. Espero que vocês estejam entendendo. Isso era o que a gente queria ver hoje. Espero que tenha sido bom e que vocês consigam estar fazendo as atividades. Como referência, nós indicamos esse livro para que vocês possam pegar as atividades e treinar. Então, é isso. Até a próxima.